Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai virar a sua mente Bebida tá subindo, bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O pulmão tá esquentando e só vai dar eu e você, pra gente não fazer assim É Alex Ferrari fazendo o balabere E quando eu te pegar E aí 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 Tchau, tchau, tchau